Olá, olá amigos, olá Ana. Pois bem, Ana, a notícia é a seguinte. O ministro Ricardo Salles, protegendo, presidindo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, conseguiu passar a ideia de que acabam as proteções, a extinção dos manguezais e das restingas. Acabou. Então, o Conselho Nacional do Meio Ambiente diz que proteção a manguezal e restinga é coisa do passado. Este é aquele ministro que, naquela fatídica reunião dos palavrões, dos dizeres, dos absurdos que foram filmados, disse, pô, presidente, aproveita aí a pandemia, vamos passar uma boiada de coisas aí contra o meio ambiente, desse mimimi do meio ambiente. Exatamente isso. Ministro Ricardo Salles, um dia o senhor será responsabilizado pelo afastamento significativo do investimento estrangeiro nesse país. Consequentemente, pelo aumento do desemprego. E muito provavelmente pela miséria econômica ainda maior que esse país atravessa. Não existe parcelas significativas dos bilhões e trilhões de dólares que circulam pelo planeta hoje que não exijam garantias ambientais para circularem. Talvez um amigo ou outro vá construir aí uma casa bacana perto do manguezal, um empresário ou outro consiga lançar um condomínio aí numa zona que antigamente estava protegida. É muito pouco e é muito irresponsável. Agora, cada país tem como ministro do meio ambiente aquilo que escolhe. E eu nunca vou dizer que o senhor não avisou o que o senhor era. Porque a sua campanha para deputado federal falando em assassinato foi uma campanha bem clara em relação a quem o senhor é. Avança, democracia. Avança.